Nós acabamos de assistir uma super interessante palestra sobre as soluções para o apagão de talentos. E eu vou conversar agora com o diretor de educação da BRH, Luiz Edmundo Rosa, que falou, que deu como um dos nortes, uma das diretrizes, olhar mais para os talentos também das classes CDE. O que acontece, Luiz? As pessoas têm preconceito? Por que não se procuram talentos também nessas outras classes? Talvez é uma questão mais de hábito, porque o Brasil cresceu, evoluiu, se tornou um país plural, um país que tem a riqueza da inovação e do talento em todas as classes sociais. E nós ainda vivemos com os modelos do passado, muitas vezes, recrutando só talentos da classe A e B. Quando, na verdade, a natureza distribuiu o talento para todas as classes. Essa é uma riqueza que todos os brasileiros têm ao nascerem. E as classes CDE precisam nada mais do que uma coisa chamada oportunidade. Para quem estende a mão para dar essa oportunidade, e o caminho chama-se qualificação, é pela educação que a gente prepara as novas gerações de pessoas. E essas pessoas da classe CDE têm demonstrado que elas se tornam extremamente gratas à empresa, aderentes ao trabalho. E isso faz não só transformar a vida delas no trabalho e a vida de tantos outros colegas, pela sua motivação e inspiração, como também ajuda essa integração da empresa com a comunidade onde ela atua, porque ela ajuda a evolução da própria comunidade. Muito obrigada.